Bom dia, gomitos e gomitas. Vocês estão aqui, se você está aqui é porque você está no meu canal. Eu sou a Sandra Gomes, eu estou acabando de chegar no supermercado. Veja, sou uma bicicleta, minha sacolinha de supermercado. Eu estava falando com vocês no Instagram. Se você não me segue por lá, vou deixar aqui o link na descrição para vocês me seguirem, porque lá eu conto um pouquinho mais do meu dia a dia. E nesse momento eu estou passando aqui no meu prédio, o Guarca Minha Circleta e eu vou filmar para vocês hoje um pouquinho da minha rotina, agora que eu estou desempregada. Então é isso aí. Até daqui a pouco. Então, gomitos, estou aqui dentro do quarto, porque lá fora as calopsíquias estão fazendo muito barulho. Tem uns livros aqui que eu preciso estudar para terminar de escrever aquele TCC que eu comecei e não terminei. Vocês estão vendo aqui fora no parapeito da janela umas plantinhas minhas e eu acabei de chegar no supermercado. Vou cortar aquela vagem que está ali na minha bolsa aqui para mostrar para vocês quanto que deu, aquelas comprinhas que eu fiz no supermercado. E por falar nisso, eu estava falando com vocês lá nos meus stories do Instagram, que eu vou deixar aqui no... Vou deixar o link aí do Instagram para vocês nas descrições e aí vocês me sigam por lá para vocês verem mais vídeos meus. E naquele supermercado que eu fui, ele não pontua para viagem não, né? Porque eu gosto de comprar um supermercado que tem dotes, mas lá no supermercado que tem dotes, a qualidade de frutos, verduras, carnes, essas coisas frescas assim, eu não me atrai muito. A não ser que seja assim, esteja com um preço bem menor do que lá neste que eu estava. E eu comprei, eu fui para comprar, eu mostrei para vocês a listinha que eu fiz. Eu queria comprar três peras. Deixa eu achar minha listinha aqui para vocês verem. Aqui, ó, eu fui para comprar isso aqui. Uma manga, três peras, dez laranja, um pacote de vagem e um bacon. Eu tenho muito tempo que eu não como vagem, eu queria vagem. Ih, tem alguém tocando no interfone, deixa eu ir lá ver, porque eu fiz umas comprinhas na internet. Então, tenho recebido quase que diariamente alguma coisa. Vamos ver aqui, o que será que eles estão trazendo para mim hoje. Oi? Ah, sim, só um momento. Tem que levar documento? Ah, tá ok. Então, chegou mesmo, gente. Alguma coisa para mim. Eu vou descer. Vocês podem vir comigo. As cartas hoje estão bem agitadas. Eu estou com essa roupa aqui, porque já fiz um comentário. Vou mostrar para vocês. Vamos ver o que é que eu estou recebendo. Vamos ver. Eu fiz umas comprinhas na internet. Eu não sei se vocês sabem. Eu gosto de comprar as coisas pelo site da Americanas. Para mim acumular pontos. Eu vou atender o rapaz do Correio e já volto com vocês. Então, gente. Chegou aqui. Olha lá, o carro do Correio está ali. Isso aqui é surpresa. Eu farei um vídeo e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o que é que é esse negocinho que chegou aqui. Eu vou mostrar para vocês todos os meus recebidos do mês. Inclusive, vocês devem ter visto um dos meus recebidos agora. E se vocês não viram, é porque vocês não estão me seguindo lá no Instagram. Então, está aqui. Eu estou subindo. Eu espero que isso aqui seja o que eu estou pensando que é. Porque eu vou iniciar o meu projeto hoje. Na verdade, eu já iniciei. E ele já está em andamento. É praticamente finalizado. E eu vou dar continuidade. Dessa vez eu vou filmar para vocês. Ai, ai, ai. Só de subir ali já fiquei ofegante. Então, é isso. Eu, meu computador está ali. Daqui a pouco eu vou voltar ali. Para continuar fazendo. Editando os negócios que eu estou precisando. E agora eu voltei aqui para o quarto. Os calopsias ficam agitadas. Não posso nem passar no corredor. Ai, eu estava falando com vocês. E mostrando. Gente, para mim, toda hora fica parecendo que está muito escuro. E realmente está mesmo. Então, tem que ficar virado aqui. Os cantinhos que eu estou aqui estão bem escurinhos. Não sei se é a posição. Vamos ver se vai ficar bom. É... Ai, toda hora fica escuro. Não era para estar escuro. Assim, porque o tempo todo eu estou filmando do lado contrário. Então, vamos ver aqui. Está baguncinha ali em cima que eu tenho que arrumar. É... Eu estava mostrando para vocês o que eu tinha comprado no supermercado. Eu comprei um bacon. Que é para mim colocar no meu feijão. Que eu gosto. E também para fazer tropeiro. Essas coisas. É... Comprei duas bandejas de vagem. Porque é muito difícil achar aqui. Está sendo muito difícil. Antes não era, não. Mas agora está bem difícil. Então, eu já comprei duas. Vou picar ela ali daqui a pouco. Comprei a banana prata para substituir a manga. Ela não substitui a manga em termos de nutrientes, né? Mas eu precisava de três frutas. Que eu selecionei para comer essa semana. Porque o ideal é a gente comer seis porções de frutas diariamente. Mas como eu estou desempregada, falei com vocês. Estou em sistema de contenção. E eu tenho umas ideias aqui na minha cabeça. Umas informações que eu ainda tenho que colocar em prática. Então, eu optei por pegar somente três. Porque se der certo, eu vou conseguir outras. De uma outra forma. E aí eu comprei a maçã no lugar da pera. Porque eu queria pera, mas eu gosto de pera argentina. E a pera que tinha no supermercado era pera portuguesa. Então, eu não gosto de pera portuguesa. Eu acho ela muito dura. Para mim, que tem um problema aí de deficiência de cálcio. Meus dentes vivem quebrados, partidos, trincando. Tenho que ir lá no dentista. Assim que eu começar a trabalhar, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é procurar um dentista. Ah, tá, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou intolerante à lactose. É por isso que eu tenho tanta deficiência de cálcio. Minhas unhas não crescem muito. Elas crescem, daí a pouco elas quebram. Os dentes também. É muita deficiência. É graças a Deus que eu não caio, né? Porque eu penso que se eu cair, provavelmente eu quebraria ossos. E aí eu comprei cinco laranjas pera. Que estava muito ruim. Quatro laranjas peras e uma laranja serra d'água. Porque ela estava muito feia. Como que eu compro a laranja? Laranja é a mesma regra do limão. A casca tem que estar fina e brilhosa. Quanto mais fina e brilhosa, mais caldo tem. E as laranjas estavam hoje muito grossas. E da última vez que eu trouxe uma laranja que estava com a casca grossa, ela estava seca por dentro. Então eu optei por não pegar tantas. Até porque tem esse projeto que eu falei com vocês. Que eu vou tentar, né? Se possível, descobrir uma outra forma de conseguir esses alimentos. Então, deu um total de sete itens. E ficou por R$29,40. R$41,00. Poderia ter ficado mais em conta se eu não tivesse pegado o bacon. Só o bacon aqui foi R$10,28. Eu peguei um bacon, se não me engano, era R$23,90 o quilo. Mas tá bom, deu bastante bacon, vai dar pra comer bastante tempo. E aí eu vou ver aqui. Eu tô pensando, eu comprei uns tempos atrás, no Natal, a proteína de soja. Então eu tô pensando se eu vou fazer um dia aqui vegano. Porque eu gosto muito de bichinhos, né, gente? E eu acho assim, toda vez que eu tô comendo, eu fico meio com remorso de estar comendo aquele bicho ali. Porque eu sei que ele foi morto e muitas das vezes até, assim, de forma cruel, né? Então isso tem me pesado a consciência. Eu já tentei ficar sem comer carne, mas eu não aguentei. Por causa da minha rotina, porque eu não soube fazer as substituições adequadas, de forma que eu consegui substituir a proteína da carne por outro tipo de proteína, né? Que são, os principais substitutos são as leguminosas. Porém, eu não consegui, gente. Não consegui, é só isso que eu tento falar. É muito difícil. Eu não penso em parar em ser vegana ou vegetariana, também nem entendo os termos. Mas eu penso assim, se eu puder diminuir a quantidade e me alimentar de uma forma mais... Com menos carne, né? Menos carne. Carne vermelha, eu como muito frango, eu como muito peixe. Mas eu gosto de carne vermelha, sim. Vocês já devem ter visto aí no canal vários... Tem vlog meu aí fazendo churrasco, desafio de churrasco. Então, eu gosto, sim, de carne. Mas aí eu tô pensando em comer menos carne. É isso. Aí eu vou... Tô testando as dietas aqui e aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Agora eu vou tomar um banho aqui, porque eu tô muito suada, porque eu tava andando bicicleta. E vou lá pra cozinha pra poder picar a vagem, tá ok? Então, amigos, já tomei banho. Vocês estão vendo aqui o meu armário cheio de anotações de coisas que eu preciso fazer. Ali em cima tá uma baliça. Ali em cima tá uma baliça. Mas eu queria mostrar pra vocês uma novidade. Ignorem as calopicitas. Eu comprei um armário e foi isso que eu recebi ontem. Provavelmente, quando vocês virem este vídeo, ele já vai estar montado naquele campo ali. Né? Que eu vou colocar o balcão. Pra tá desocupando a pia. Aqui tem um forno elétrico. E ele tem me atrapalhado bastante, mas eu preciso dele pra fazer meus assados. E deixo aqui do lado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O meu filtro de água. Então, eu vou colocar eles pra lá. E também vai dar pra mim tirar aquela parafernália que tá ali em cima. E ajeitar a belezinha dentro do armário. Aí eu vou fazer um tour aqui na minha cozinha pra vocês verem. As calopicitas ficam naquele campo ali. Assim, ó. É na porta do banheiro. Então, eu vou mostrar agora que tá muito bagunçado. Nós me casamos hoje. Quem tá me acompanhando lá no Instagram sabe que eu levantei. Fui no supermercado. Mostrei pra vocês. Agora eu recebi o correio. Tomei banho. E agora são 11 horas. Eu vou picar essa vagem aqui. Que eu vou deixar tudo picadinho e guardado. Pra poder durar mais, né? Vou deixar congelado. E eu vou aproveitar, né? E vou fazer um pouco pro meu almoço. Meu almoço, hoje eu vou mostrar pra vocês o que que vai ser. Então, bora comigo pra cortar essa vagem aqui. Então, desde que eu voltei de Buenos Aires, eu estou encantada com chimichurri. Apesar que o chimichurri deles lá é bem diferente do nosso. Aí, aqui, eu vou utilizar esse óleo pra refogar aqui a nossa vagem. Vai ser esse óleo aqui. De girassol. Eu sempre troco. Terminei o óleo de soja, eu comprei o de girassol. Depois eu compro de canola. Sempre que acabar um, eu compro outro. De outro tipo, tá, gente? Continue ignorando as calopsitas. Aí, aqui, tem o chimichurri. Eu vou fazer uma saladinha de tomate. Tem repolho. Aqui é feijão. Peito de frango. E arroz. E vai ser isso que eu vou almoçar. E daqui a pouco eu dou continuidade pra vocês. Então, gomitos. Enquanto eu tinha separado aquele tanto de potinho de comida, eu observei que seria muita coisa. E eu tomei enjoada de frango. Aí, eu resolvi mudar a proteína e coloquei o ovo no lugar. Então, vai ser esse daí que vai ser meu prato. Aqui é um tomatinho cereja, vagem, repolho roxo. E o ovo. E eu fiz aqui um suco de abacaxi com hortelã. E aí, eu guardei a massa dela. Que eu to pensando se eu vou fazer um doce mais tarde. Ou alguma outra coisa. Gente, eu não desperdiço nada aqui em casa. É, aí agora eu vou almoçar. E assim que eu terminar aqui o almoço, eu vou tomar banho. Porque eu tenho que ir lá na prefeitura tirar uma nota fiscal. Então, gomitos. Já to pegando a bicicleta aqui. E já vou sair lá pro centro pra tirar a nota fiscal. Que eu falei com vocês que eu tenho que tirar e enviar pra empresa ainda hoje. É, a minha amiga já até ligou aqui pra saber se eu já fui, se eu tinha lido. Só que tá assim, ó. Vocês tão vendo? Tá chovendo. Aqui na minha cidade não tem parado de chover. E eu não tenho capa de chuva. Cheguei aqui no portão. Ih, não abri o portão. Então, tem que pegar a chave aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. A nossa bituruna, enevoada. Significa que vai chover mais. E é dali que o pessoal pula, tá, gente? De paraglider, parapente e azadelta. Nosso pico é internacional. Ele é muito visitado. É um dos pontos turísticos de Governador Valadares. E eu tô indo lá pra prefeitura. Tô aqui na porta da minha casa ainda. E já tá pingando. Então, daqui a pouco eu falo com vocês novamente. E aí, Gomitos? Eu já cheguei aqui no centro. Bem pertinho da minha casa, em cinco minutos. E eu fui ali, tirei o xerox. Porque é pra tirar a nota fiscal lá na prefeitura. E eu costumo, já vim pra cá, eu travo a nota que eu jutei lá em casa, só que já tava acabando. Aí eu falei, eu vou levar pra tirar o xerox pra me ter pros próximos meses. E é isso. Tô colocando aqui, já fiz o xerox. Tô colocando aqui a bolsa dentro da cestinha. E dá aqui na prefeitura no final da rua. Eu não vou mostrando pra vocês, não. Mas aí, daqui a pouquinho eu chego lá e vou mostrar pra vocês um pouquinho lá. Agora que eu tô vendo as horas. Faltam cinco minutos para as quatorze horas. Eu tô aqui no centro. E eu tinha falado com vocês que eu ia pegar bicicleta. Tem na prefeitura que fica aqui no final dessa rua. Mas, mudei de ideia. Porque eu não sei se lá na prefeitura eu só vou conseguir um lugar pra me emprecar bicicleta. E ali eu já consegui um lugar bom. E como essa rua aqui é a mais movimentada, no centro da cidade, eu optei por deixar ela ali. E descer aqui a pé. Pro centro. Hoje tá uma baguncinha aqui por causa da chuva ontem. Aí aconteceu lagamentos, estourou cano. Aí vocês vêm aqui, ó. Tá em obras. Eu vou ter que voltar. Tá em obras ali, ó. E voltar é. Travou até a conversa mesmo. Tem bastante coído. Então, eu vou falar com vocês de novo lá na prefeitura. Chegando aqui na prefeitura. E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Prefeitura Municipal de Governador Baladares. E não vai dar pra mim ficar filmando lá dentro, né? Porque é uma salinha restrita. Não é permitido nenhum uso de celular lá dentro. É... Pra tirar nota fiscal a bursa. Então, a filinha aqui do banco. As pessoas do banco. É... Pra pagar. Aqui eles também não aceitam que a gente pague pelo aplicativo. Vocês sabem aqui, ó. Tá montada. Gente. Algumas horas depois... É... Agora eu tô aqui na filinha. Eu até tenho que passar um lá dentro. Tirar um coxivinho. Tô aqui nessa filinha pra fazer o pagamento. Né? Tirei a nota ali. Aí eu tenho que levar essa folha aqui. Com a autenticação de pagamento. Ir lá dentro e pegar a nota fiscal. Que é o produto final que eu preciso. Sendo que isso era fácil de resolver, né? Era só pagar aqui pelo aplicativo. Mas eles têm a necessidade do seu papel. E eu vou contar pra vocês que no final. Esse papel aqui nem fica com eles. Eles devolvem isso pra gente. E não aceitam a gente pagar com aplicativo. Bom, gente. Sou uma coisa que é minha. Eu tô me fraca. Mas daqui eu só vou passar ali numa loja com o dono. E pretendo ir sacado. Porque eu tenho que estar matando a gente. Então é isso. Quando chegar na encada, não é isso que eu faço. A gente tá lá dentro da sala. Esperando. E o funcionário responsável sair. Deve ter feito um intervalo. Um pouquinho pra mim. Não, a água tá positiva. Mentira. Ele acabou de passar a clínica. E eu vou entregar meu papel pra ele. Eu vou entregar meu papel pra ele pra pegar o nosso papel. E aqui já as duas notas fiscal. A bolsa. E a gente fica lá na fila. Só pra... Pra... Perder tempo mesmo, gente. Porque... Este papel aqui acaba voltando pra gente, pra casa. Sendo que a gente poderia fazer isso pelo aplicativo do celular. Mas tá bom. Não vou reclamar. O importante é que a gente tá tendo... É... Notas fiscais pra tirar. Isso é muito bom. O treco é nessa loja de utilidades domésticas. Porque eu quero... Pegar um porto-retrato. Eu... Na verdade, eu preciso de muitos portos-retratos. Mas eu vim aqui hoje pra mim... Olhar o preço. E ter uma noção de quanto mais ou menos o que vai gastar. Olha eu caminhando em direção à bicicleta agora. E... Pela mesma rua. Aqui é a Rua Peçanha. O centro de governador Balardaz. Eu... Eu saí ali e comprei duas chaves de fenda. Na verdade, uma de fenda e uma Philips. Pra me montar... Terminar de montar meu arraio. Gente, olha o que eu tô aprontando. É a culpa dela, viu? Amei. Agora, gente... Então, vocês estão achando... Acabei de contar, né? Vou tá montando. Aí, agora... Faltei secar. Como eu estou sem capacete hoje... Vou lá pra minha casa agora... Pra poder escanear nosso fiscal e enviar... Então, até eu chegar lá em casa... E a gente vai tá secinho. E aí, eu vou tá secinho. Essa porta nem liga. Então... Já cheguei em casa... Depois daquela hora... Tomei banho... Trocando de roupa... Vinha aqui finalizar esse vlog pra vocês... Porque vocês estavam... No cabelo... No que ficou... Fez muita diferença não, né, gente? Ele permaneceu... Só tirou um pouquinho aqui... Porque tava... Muito ruimzinho... Aí, tem um corte assim... Pra dar mais um movimento... Um balanço assim... Aí, como ela lavou meu cabelo lá no salão... Né? Molhou pra poder cortar... Tirou um bocado de creme... Vocês podem ver que o cabelo já tá... Não fiz e nunca usei... Tô precisando usar, né? Mas vai ficar assim... Deixa pra um dia... Vou usar o secador... Não tinha que chover... Numa emergência... Que eu precisar... Não vai ser hoje, não... E... Aí... Eu queria mostrar pra vocês... É... O armário... Montando... O namorido já teve aqui seis horas... Fiz uma mesa posta... Café da tarde... Ele veio... Agora ele foi lá na mãe dele... Pra tomar um banho... Daqui a pouco ele volta pra cá... Na hora que ele voltar... Nós vamos continuar mexendo ali... Só que ele não gosta de aparecer... E eu respeito isso... Sabe? Não é igual a minha mãe... Minha mãe adora aparecer... Ela não se importa não... Mas ele não gosta... Então... Nós vamos respeitar isso... E tem... A outra situação... Eu queria mostrar pra vocês... É... De manhã eu recebi... Um... Vocês me viram? Vocês... Acho que eu filmei sim... No momento que o meu correio chegou... Chegou... Né? Aí eu tô com dois recebidinhos... Vou deixar uma enquete lá no meu Instagram... Pra vocês responderem... É... Na verdade... Eu quero mostrar pra vocês... Depois... Em outro vídeo... Meus... Unboxes... Das minhas coisas que chegaram... Que eu comprei... Gente... Tudo é coisa que eu preciso... Tá? Isso aqui é um projeto... Que eu tô fazendo aqui em casa... De baixo custo... Que já já... Em breve... Eu vou colocar no canal pra vocês... Isso daqui... É uma outra história... Isso aqui é meu... Pra mim... O meu uso... Aquele dali... É pra uso... De... Três pessoas... Especificamente... No momento... Eu estou fazendo pra três pessoas... Aí tem aquela embalagem grande... E o armário que eu comprei também... Que é pra uso doméstico... Né? Da casa... É... Ainda tem mais uma coisa... Que vai chegar... Que está relacionada... Aquele grande aqui... É... Eu gosto de comprar na internet... E comprar sem frete... Porque... Eu estou pagando frete... Bem em conta... No ano passado... Eu comprei... No site da Americanas... Um... Não me lembro... Ah... Sim... Um forno... E... E... Aí... Eu comprei o Prime... Que é... A gente paga 80 reais... E durante um ano... Você recebe... Você pode pedir coisas da... Da loja... Só... Tudo... Você não vai pagar frete mais... Porque você já pagou aquele... 79,90... Então... Eu compro muita coisa... Nas americanas... Por exemplo... O shampoo... Que eu comprei... O meu cabelo... Que é... Compre e pegue na loja... Não tem frete... É... O creme... Né... A máscara... Também... Aí... Eu comprei... Sabão em pó... Aí... Eu comprei... Em outras lojas parceiras... Esses dois aqui... Fui em lojas parceiras... Que eu comprei... E... Como são lojas parceiras... Elas também tem o Prime... Aí... Esses dois aqui... Se eu não tivesse o Prime... Eu teria que ter pagado o frete... E eu não paguei o frete... Desse daqui... São coisas que eu preciso... Que eu compro... Eu compro por exemplo... Se eu tiver que comprar... Sabão em pó... Compre na Americana... É... Mas desde que não pague o frete... Porque se for pra você... Comprar... Pra acumular pontos... Ter desconto... Mas se eu tiver que pagar o frete... Só o frete é um absurdo... Aí compensa você... Comprar numa loja física... Próxima a sua casa... Eu compro na internet... Porque eu não vou pagar o frete... Se eu tiver que pagar o frete... Eu entro no site... Faço a pesquisa... Olho... Se eu tiver que pagar o frete... Eu... Vou numa loja... Aqui na minha cidade... Vejo se eu encontro o mesmo produto... Ou semelhante... Pra mim não ter que pagar o frete... Se eu encontrar... Aí eu compro na loja física... Tá? Não compro na internet... Só pra comprar não... A gente tem que ver... É... Se o frete realmente... Tá compensando... Então... Eu... Queria... Encerrar... Quero encerrar esse vídeo... Aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Espero também que vocês me sigam lá no meu Instagram... Que é onde que eu... Compartilho... Um pouco mais do meu dia a dia... As coisas que eu tô fazendo... O que que eu tô comendo... Os lugares que eu excluindo... E... Eu queria pedir que vocês... Deixassem bastante likes aqui nesse vídeo... Para que o YouTube... Para que o YouTube... Entenda que vocês gostaram... E recomenda esse conteúdo a mais pessoas... Para que outras pessoas... Tenham acesso a essas dicas de economia... É... E outras coisas mais... Que eu falo aqui no meu canal... Entendeu? E... Queria pedir... Que vocês... Compartilhassem aí no grupo de seus amigos... Porque eu sempre tô trazendo de 15 aqui... De economia doméstica... Receita... Sempre com economia... Sempre... Então... Se vocês puderem compartilhar... Eu agradeço muito... Não se esquece de dar o like... E me siga nas redes sociais... E... É isso... Beijos... Até a próxima... Tchau, tchau...